Você que sempre quis entender como é que a gente faz um telhado numa obra de steel frame, gente Fica ligado, eu tô aqui na cobertura, tá uma ventaninha louca Mas eu vou te mostrar um detalhe como é que a gente tá fazendo, tá? Essa cobertura, todas quatro telhas, telha, cerâmica tradicional, maravilhosa Isolamento, ripamento, tudo que você sempre quis saber Gente, acho que eu vou voar junto Ai meu Deus! Fugir, graças a Deus, que medo Você que me conhece, Selena Rodrigues, você também como dama do gesso Esse é o especial Casa Raia Casa, praia rasa A gente tá aqui no Rio de Janeiro, Búzios, numa construção de quase mil metros quadrados Fazendo uma casa toda de steel frame Isso mesmo, de frente pra praia, como você viu E o interessante é que aqui na região, eles exigem telhas, cerâmica E eu vou te mostrar o que que a cliente adotou aqui de solução, né? Pra poder cumprir, né? Com a exigência Então o que que acontece? Nessa região daqui foi exigência a gente trabalhar com telha cerâmica Dessa forma mesmo, mesmo sendo uma solução que eu não gosto tanto E sabendo que é popular no Brasil Vamos atrás A gente optou por uma telha tipo romana, tá vendo? Cerâmica O que que é legal dessa telha? A gente optou por trazer uma telha que é resinada Dessa forma, ela tem muita resistência com relação à absorção de água Ela quase não absorve água nenhuma E eles deram 25 anos de garantia E além disso, a gente deu preferência também Porque ela vem toda preparada pra gente usar numa obra de steel frame Já com um furinho Olha só do parafuso, que legal Pra gente poder parafusar nossa telha na estrutura Ou seja, aquela amarração que você faz com fio de arame, cobre, etc Não se torna mais necessária Então a gente colocou os perfis na distância Pra ficar aqui na parte de uma telha, né? E a outra que veria embaixo Ou então a próxima é a sobreposição Então a gente colocou o ripamento com o perfil cartola Que eu vou te mostrar já já qual foi A parafuso a telha e puff Isso aqui é quase perfeito para o steel frame, né? Então como é que você usa o perfil cartola que eu falei anteriormente? É bem simples Perfil cartola, como o próprio nome diz, lembra uma cartola Parece um chapéuzinho Eu tenho uma aba aqui Outra aba aqui E eu tenho toda essa parte de cima para fixação da minha telha Então o que eu faço? É bem simples Eu pego meu perfil cartola Apoio na minha estrutura de steel frame Do telhado Da cobertura E aí eu boto Parafusinho de um lado Parafusinho do outro E fixo Apoiei Aparafusei Em seguida eu venho com a minha telha E apoio aqui em cima Então eu literalmente Fico assim, ó Com a telha apoiada No meu perfil Ela fica aqui em cima E aí depois eu boto o parafuso No pontinho dela E eu vou botando Lógico, o espaçamento da ripa vai de acordo com A minha largura da telha Vou colocando vários perfis cartolas Agora eu vou mostrar para você como é que a gente está fazendo essa obra Lembrando que aqui, além disso, a gente está utilizando uma manta Térmica, acústica e que ajuda também na impermeabilização, na proteção da água, do telhado E não passar para dentro da construção A gente chama essa manta de Solar Max É um produto da Brasilite Que é aquela manta aluminizada com lã de vidro Muito bacana Então o que a gente tem aqui? Eu tenho a estrutura da minha cobertura Você consegue ver que são treliças inclinadas Para perto Em cima dela já saiu a manta desenrolada E o perfil cartola Apoiado Em cima do perfil cartola As minhas telhas Estou terminando meio descabelada aqui O povo pintando já o beijo Olha só, ele está na textura E você viu como é que é assim que a gente fez o telhado? Agora olha como é que ele ficou de longe Está sendo bonitinho Tcharam Está vendo aí? Aquilo ali é todo o nosso telhado Está ficando melhor do que aquele telhado na pós-bagueira, viu só? Se você gostou do seu sonho, quem quer acompanhar? Gente, hoje está surreal Se você gostou dos vídeos, dá aquele like Se você quer ver mais alguma coisa, bota aqui embaixo nos comentários Tchau 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 Tchau